De volta com o Bando Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Cabral, interventor da Fundase. Ricardo Cabral, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Muito prazer estar aqui novamente. Ricardo Cabral, inclusive quando a gente estava começando essa entrevista eu já ficava em dúvida. Interventor ou ex-interventor? Porque na prática a intervenção da Fundase, a antiga Fundac, Fundação de Apoio à Criança e Adolescente, ela cessou. Isso. Sexta passada foi homologado o acordo que determina, que determina não, que sugere o final da intervenção. O doutor Sérgio Mel, o titular da segunda vara, por onde corre o processo, ele homologou. Estou tão somente aguardando ou a publicação no diário oficial ou a notificação pessoal para que surta os efeitos legais. E aí sim, encerrar a intervenção. O senhor foi interventor durante cinco anos. Eu queria fazer um balanço dessa, do início da sua atuação na antiga Fundac, agora Fundase, e de como o senhor vai entregar agora. Só um pequeno, dos cinco anos, doutora Carlinha Leite. Doutora Carlinha também. De final de março de 14 a dezembro de 14. Bem lembrada. Aí eu era o seu diretor administrativo financeiro, eu assumi em janeiro. Então, eu estou há 50 meses. Exato. Ricardo Cabral, e do momento que o senhor chegou como interventor da Fundase para agora, qual a realidade? Outra totalmente diferente. Eu costumo lembrar uma frase que, uma observação num relatório do CNMP, Conselho Nacional de Ministério Público, que à época, durante uma inspeção aqui, classificou como o pior atendimento socioeducativo do Brasil, o do Rio Grande do Norte. Com isso, já resume tudo. E hoje, nós somos referência em muita área. Se você está tudo perfeito, não, porque na atividade de privação de liberdade, hoje está tudo bem e amanhã pode não estar. Mas que hoje é referência, inclusive, várias do que, muitas coisas do que nós produzimos, hoje é referência para o Brasil todo, como a central de vagas, como o manual de segurança e etc. São quantas unidades, hoje, de privação de menores que o Rio Grande do Norte tem? Nós recebemos com seis, todas interditadas, inclusive o Pitimbu, que era a única e maior da região metropolitana, fechada há quatro anos, que nós reabrimos, ampliamos, reformamos e ampliamos. Hoje, nós temos dez unidades. Três em Mossoró, duas em Caicó, quatro em Natal e um em Pernambuco. Dez unidades, abrigando quantos adolescentes e qual a capacidade? Nós temos hoje 347 vagas, sendo que existe um julgado do STF, permitindo que se ultrapassem até 10% o número de vagas, coisa que até agora a gente não utiliza. De todas as vagas, só tem 26 vagas no Pitimbu, ainda bloqueadas pelo Judiciário de Pernambuco, porque preventivamente, preocupadamente, como é a maior, e foi onde houve o maior problema, que estava fechada, a doutora Ilaná, ela tem permitido paulatinamente a abertura de vagas, normalmente dez em dez vagas, já para a gente ver o funcionamento dela. Para não pegar uma unidade grande como ela, com 72 vagas, podendo chegar a 80, e abrir no dia da noite com a capacidade máxima. Ricardo Cabral, e nesse período de pouco mais de quatro anos que o senhor passou como interventor, como mudar essa realidade? Ou seja, a gente está lidando com os adolescentes privativos de liberdade. Isso. E com uma situação que era caótica. Isso. O que foi determinante para mudar essa realidade? Primeiro, a administração judicial. Antes, nem sempre eram observados os critérios técnicos e pessoais de tais nomeações. A fundação, durante muito tempo, eu posso até afirmar que funcionava meio que como cabida de emprego, muita gente, muita gente cedida, muita gente fora. E é uma atividade que exige dedicação 24 horas por dia. A gente tem quase 300 meninos sob nossos cuidados, 24 horas por dia, para alimentar, para educar, para ensinar, para protegê-los também, porque tem problema de toda a ordem. Então, nesse período, não houve nenhuma interferência política, principalmente esses últimos quatro anos, no governo passado, não houve nenhuma interferência política, nem a busca de cargos e nomeações. Sempre respeitou a administração judicial, que, repito, não foi... Digamos, o longa-manos do judiciário. Existe uma comissão formada por juízes, por promotores, que acompanharam todo esse período da intervenção. E o que ocorre agora? Cessada a intervenção, o senhor fica na fundase? O que vai ocorrer a partir de agora com esse órgão que gerencia 10 unidades? Assim que eu for notificado ou publicado, que eu espero que seja essa semana, que sexta-feira já foi homologado, aí cabe à governadora publicar a minha exoneração e ela substituir, me substituir, indicar um novo presidente para assumir, desta vez, uma administração política feita pelo governo do Estado. Mas o senhor fez uma administração, uma intervenção muito elogiada. Aceitaria permanecer, Ricardo Cabral? Eu acho que terminei minha missão. Eu estou lá há cinco anos, nove como diretor administrativo e depois cinquenta meses como presidente, sem férias. Eu pretendo, acho que a missão, ou seja, as causas que provocaram a intervenção cessaram. Está funcionando, é como eu digo sempre, repito. Não é a perfeição, não existe no Brasil nenhum. Eu conheço um dos 27 estados, 24 que eu visitei e tal. Existem práticas exitosas em várias deles e a gente sempre procurou, né? Então, hoje funciona, funciona bem. Funciona bem, apesar de ser uma atividade muito difícil. Mas eu dou por concluída essa minha missão. Inclusive com poucas fugas, não é, Ricardo? Isso, muito poucas fugas. Eu vou dar um dado interessante. Só no SEDUC Mossoró, que inclusive a denominação nós atualizamos, de acordo com o SINAS, e hoje é o CASI Mossoró, Centro de Atendimento Socieducativo Mossoró, em 2013, mais de duzentos e cinquenta fugas. Mais de duzentos e cinquenta. Esse ano passado teve quatro ou cinco fugas. De uma única vez, saíram seis de uma única vez, assim. Falhas operacionais que é normal o que acontece. Ricardo Cabral, depois dessa imersão total no sistema de sócio-educativo, ou seja, para aqueles adolescentes que cometeram algum tipo de infração, de crime, eu queria agora uma opinião muito própria, muito sua. É possível recuperar esses adolescentes? É, é. E a gente consegue. Eu costumo dizer que nem sempre na quantidade que a gente gostaria, que a gente se esforça para fazer, mas consegue. Um exemplo recente é de um adolescente que cumpriu medida em Mossoró, ele é do Alto Oeste, e passou no Enem, na UERN. Recebimos até uma carta da mãe, agradecendo o tratamento, a preocupação, o atendimento que ele teve lá, e por, digamos assim, disse que nós conseguimos botar ele de volta no caminho, no bom caminho. Quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica muito feliz e com a sensação boa. Se o senhor tivesse que citar, para o seu sucessor, já que o senhor me disse, que não vai ficar, tivesse que citar um ponto que deixa para ser desenvolvido, para ser feito, qual seria? Primeiro, eu acho que nós conseguimos montar uma equipe muito séria. Você tem uma ideia, por volta de 85% dos cargos hoje, da Fundar Comissionado, são preenchidos por servidores de carreira. Tinha muito técnico bom lá, que nunca tinha sido aproveitado, porque sempre tem uma indicação política de fora. Eu cito um exemplo do nosso coordenador financeiro, 43 anos de coisa, nunca tinha sido coordenador financeiro. Um técnico de primeiríssima qualidade. Ricardo Cabral, o interventor que está deixando esse post, o interventor da Fundar. Ricardo, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, você que sempre acompanhou e sempre apoiou o nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E o Bando Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Se eu acompanhei agora, é o Jornal da Bande. E a gente volta a se encontrar amanhã. Excelente noite para você. E a gente volta a se encontrar amanhã.